Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção poder estar aqui nesta tarde e também uma grande responsabilidade, mas agradeço a Deus, ao meu pastor e quero também saudar a todos que também estão nos vendo pela internet, uma saudação aos irmãos da Itália que estão conectados e trago também uma saudação deles para todos os companheiros que estão no trabalho do Senhor. Podemos sentar irmãos, como autoriza o pastor. Eu gostaria de iniciar lendo um texto que se encontra na carta aos hebreus, capítulo 13. Este ano para mim é especial porque estamos aqui presencialmente depois de seis anos e alegria muito grande poder estar aqui e eu disse ao pastor, não quero perder nenhum minuto, não é um dia, nenhum minuto da escola porque realmente é muito precioso esse tempo que temos para crescer na palavra de Deus. No capítulo 13 aos hebreus a palavra do Senhor nos diz assim, permaneça a nossa caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão a prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Sejam vossos os costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Companheiros, irmãos, em breves tempos eu gostaria de compartilhar esta palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre aonde a fé custa mais. no texto que lemos, vemos algumas instruções, algumas exortações e no versículo 7 é onde quero me firmar, fala de lembranças, recordações, trazer a memória e fala de pastores, de condutores, nós, mas fala não somente como eles, deles, falam como eles nos conduziram, que vos falaram a palavra de Deus e também fala da fé que nós imitamos. sabemos que a palavra fé, ela tem origem no grego que pistis e que indica a noção de acreditar, no latim fedes remete a fidelidade, mas no texto quando o autor escreve sabemos que os escritores tinham a cabeça e pensavam como os antepassados, eles pensavam como os hebreus porque estavam entre eles e quando lemos no texto e pensamos como eles pensavam naquele momento, eles não pensavam somente em fidelidade, em acreditar, mas eles pensavam em constância e estabilidade, porque a fé não é somente não é somente acreditar, interessante que quando nós vemos Davi no salmo 40, versículo 2, ele fala dessa estabilidade que lhe proporcionou o Senhor, ele diz, inicia o texto dizendo, esperei com paciência no Senhor, ele, o que foi que fez? se inclinou para mim, ouvi o meu clamor, mas ficou nisso? não, no versículo 2 ele diz, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés aonde? sobre uma rocha, ou seja, o Senhor tirou ele de um lugar inseguro, instável, aonde ele não tinha instabilidade e o colocou em um lugar seguro, mas não somente firmou os seus pés na rocha, ele também firmou os seus passos, que isso fala de caminho, de estrada e é isso que nos traz a fé, quando em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que o justo viverá pela fé e o texto da escola fala de dar instrução ao sábio e também fala do justo, e quem é este justo? quem é o justo? o justo é aquele que se mantém no caminho que ele foi apresentado, proposto, mostrado e o que é oposto a justiça? oposto a justiça é o pecado e pecar significa literalmente errar, ou então estar fora do caminho no capítulo 6 de Gênesis, versículo 12, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra esta palavra fé da qual o escritor lembrou, ela foi apresentada em Hebreus 16, quando a Bíblia diz que e creu Abraão no Senhor, este crer significa se colocar na estrada, se entregar e seguir é esta constância, é esta perseverança, é esta estabilidade que nos proporciona uma vida de fé quando lemos neste texto, no capítulo 13, de ter uma fé a qual nós imitamos eu tenho comigo sempre uma frase que, o que nos trouxe aqui, não vai nos conduzir mais para a frente o que nos trouxe até aqui, nos trouxe até aqui e para chegar amanhã, precisamos viver hoje e hoje precisamos exercitar o que aprendemos ontem porque o Senhor Jesus, no texto que lemos, diz que Ele era, é e será para sempre então, nos trouxe, o que nos trouxe até aqui, foi uma fé não fingida foi uma fé constante, foi uma fé inabalável que suportou, superou, viveu momentos de muitas dificuldades eu sou um jovem obreiro e às vezes fico a imaginar fazendo parte de uma igreja como a nossa que está em todo o estado, que está em dez países e fico pensando, irmãos que os combates de hoje são combates difíceis mas imagino aqueles que nos precederam aqueles que iniciaram porque quando vemos o trabalho hoje crescendo nós não podemos negar, irmãos que alguém se sacrificou ontem que alguém sofreu, chorou ontem nós sofremos as aflições de hoje mas não podemos negar as aflições passadas não podemos esquecer apagadas as memórias da história o que nos conduziu até aqui quando falamos ou pensamos sobre esta fé inabalável nós que vivemos ali num campo muito difícil e o pastor sabe que às vezes todo mês nós fazemos uma estrada ali para estar com pastores da Itália e pela graça de Deus e bondade do nosso pastor todo mês eles me chamam ali e eu não sei às vezes não sei o que é que eles viram mas eles querem ouvir eles querem sentir eles dizem assim aqui não se sente não se vê mais esta fé que vocês tem lá no Brasil e nós desejamos tê-la de novo mas é como se nós tivéssemos esquecido e eu acho irmãos ou melhor tenho certeza que Deus preparou esta semana para nos dar mesmo essa injeção de lembranças de responsabilidade que temos de seguir avante e levar o que recebemos de ontem mais avante porque a obra não para os homens a qual a Bíblia fala foram homens que no seu tempo fizeram coisas extraordinárias não falava de homens que pouparam dias sua vida sua juventude quando fala de uma fé imitada quem fala aqui fala que era disposto morrer também mas parece que estamos vivendo um tempo e ou voltando a um tempo que o homem está no centro o homem é o principal o homem é aquele que eu preciso cuidar de mim eu preciso cuidar do meu futuro e me faz lembrar as palavras de Jesus em Mateus 6 não estejais ansiosos por coisa ele não disse por uma parte ou por 50% ele disse não estejais ansiosos por coisa vivemos verdadeiramente um tempo que todos querem viver no mesmo nível ter as mesmas coisas e quem não quer ter quem não quer conquistar todos querem mas tem uma coisa que nós não podemos negociar porque estas coisas são inegociáveis é a fé é a graça é a chamada é o ministério e muitas vezes essas coisas são negociadas Abraão podia ter negociado e dito basta não consigo mais já esperei muito sair de um lugar aos olhos humanos de estabilidade e agora vou para um lugar que eu nem sei um lugar que ele nem me mostrou uma proposta não me mostrou a planta da casa não me disse quanto iria me dar vivemos verdadeiramente um tempo que queremos coisas físicas visíveis mas o mesmo escrito aos hebreus no capítulo 11 diz ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem eu não vejo mas eu tenho certeza irmãos no campo missionário sofremos muito este ataque do inimigo que vem tantas vezes querer nos entristecer porque a vontade do inimigo é nos parar ele quem está parado ele não vai investir sabe qual é o alvo do inimigo quem está em movimento quem está evangelizando quem está lendo bíblia quem está orando quem está jejuando quem faz aquela consagração semanal ainda quem ainda acorda de madrugada para orar esse é o alvo do inimigo o alvo do inimigo não é a igreja morna o alvo do inimigo é a igreja quente e nós brasileiros crentes de Abreu e Lima somos o alvo do inimigo porque quando andamos na Europa nós vemos igrejas dormindo paradas pastores sem sucessores sem obreiros que não formam mais ninguém igrejas que funcionam durante o inverno mas no verão fecham porque todos vão embora e o pastor diz eu vou fazer um culto para dez pessoas para cinco pessoas então esses não são o alvo do inimigo porque já está como ele quer é assim que ele quer mesmo que se conforme mas Paulo escreveu aos romanos diziam não não vos conformeis e lá eu recebo tantas palavras mas pastor não faça assim não porque aqui é assim mesmo às vezes não dá vontade de ficar igual e dizer assim tanto ele faz também tanto aqui é assim mesmo tanto esse irmão é assim mesmo tanto aqui é desse jeito quantas vezes a gente nós somos tentados a ceder e a dizer assim eu vou ficar insistindo sozinho em um mundo de infidelidade eu vou ser fiel em um mundo de perseverança de pessoas inconstantes eu vou ser perseverante em um mundo secularista eu vou ser espiritual é você vai ser você precisa ser você precisa ser porque alguém foi para que você fosse eu preciso ser porque alguém foi para que eu seja hoje e essa responsabilidade eu não posso terceirizar eu não posso cancelar eu não posso anular não posso a bíblia diz que Daniel chegou em Jerusalém chegou em Jerusalém não mas isso impediu ele de orar e olhar Jerusalém pela janela não eu não sou responsável não sou eu tanto eu não eu não vou é assim pode ser assim não não pode porque a questão não é pessoal aqui a questão aqui irmãos não é pessoal a questão aqui não fala de uma pessoa a questão aqui fala de uma causa de um propósito que o próprio Deus iniciou o próprio Deus iniciou fé é mais que confiar fé é expressar proclamar dizer demonstrar tornar público o que devemos tornar público não é esses espetáculos que estamos vendo por aí não grava aqui grava aqui que eu estou curando grava aqui que eu estou curando não isso é espetáculo grava aqui grava aqui que eu estou fazendo isso aqui grava grava sabe o que é tornar público sabe o que é você dizer demonstrar é a graça salvífica do Senhor que nos foi revelada nós temos que tornar público dizer demonstrar não que estamos curando mas em nome de Jesus eu posso curar porque eu sou salvo a graça de Deus foi revelada a mim mas às vezes pastor eu estou ali ministrando aqueles pastores italianos e converso com ele eu fico assim eu digo meu Deus eu acho que esse pastor tem que se voltar para Jesus eu fico pensando assim de fazer o convite a ele o senhor não quer aceitar Jesus hoje não porque quando você começa a conversar a conversa é só não tem nada de espiritual não tem nada de bíblia não são todos mas são pastores que estão à frente de igrejas há 35 anos tem um pastor há 25 anos e um dia ele disse assim a mim Victor eu queria muito muito que quando você tivesse chegado você tivesse vindo para cá porque eu estou vendo que eu estou já envelhecendo e aqui eu procuro alguém e não acho será que não tem irmãos Elias disse sobrou somente eu foi assim só tinha ele não não existe crise para parar o propósito de Deus e Deus tem suas flechas ele pega o tronco prepara as flechas guarda lá as flechas ninguém vê mas está pronta está lá e no tempo ele envia ele lança Deus sempre tem os seus remanescentes mas não estava não está vendo mais nada não está vendo mais nada nada disse pastor tem muitos homens aqui na sua igreja como é que tu faz lá e eu fico assim constrangido eu fico constrangido porque eu fico pensando que na cabeça dele daqui a cinco anos ele vai jubilar e aquela igreja como tantas outras na Itália vai fechar e está fechada lá porque não tem o sucessor e isso e isso não é porque irmãos não tem o sucessor nós como obreiros do Senhor precisamos ter esta fé acesa que demonstra esta graça e esta e esta graça e esta graça que vai incendiando os outros porque eles vão vendo Cristo em nós eles não vão vendo um paletó bonito eles não vão vendo somente que você emagreceu ou que você conquistou alguma coisa não mas eles veem Deus no seu falar no seu caminhar no seu agir não é uma questão litúrgica somente mas é de poder de Deus temos que seguir as liturgias mas não desprezando o poder de Deus e quem é que sente poder de Deus é quem sente graça de Deus quem sente poder de Deus é quem sente a graça de Deus eu sei que o meu nome está lá escrito eu sei que eu sou salvo eu sei que meus pecados foram perdoados eu vou ceiar com alegria porque eu sei que ele pagou o preço por mim mas a fé custa muito nesses ambientes onde a ser não representa mais nada aonde os encontros de oração são percas de tempo custa muito porque quando as pessoas olham para nós nos veem como extraterrestres e é verdade quando eu mostro na tela ou quando mando o link dos trabalhos aqui para eles lá eles ficam assim ainda existem igrejas grandes assim podemos parar irmãos podemos parar eles têm condições econômicas de fazer muito mais nós não temos condições econômicas mas nós não vivemos por vista nós vivemos nós não vivemos por vista nós vivemos podemos perder isso podemos não ter dinheiro mas temos fé podemos não ser um país que os trens passam na porta que funciona o transporte público que funciona as repartições que você entra no banco não precisa deixar a chave o celular a bolsa podemos ser um país que essas coisas não funcionam mas nós somos um exemplo de fé a nossa estrada pode ser um deserto mas tem pessoas que estão olhando para nós no deserto e estão dizendo assim eu queria eu gostaria eu desejo ter o que eles tem e ser como eles são e porque tantas vezes nós queremos negociar isto porque tantas vezes nós nos sentimos inferiores nos colocamos como inferiores eu quero terminar irmãos dizendo uma coisa o que seria de nós se homens como em Hebreus 11 e mulheres como em Hebreus 11 não tivesse sacrificado as suas vidas os seus sonhos os seus propósitos para obedecer e para seguir o caminho a estrada da qual o Senhor apresentou o que seria de nós se os missionários suecos não tivessem vindo aqui certamente Deus ia solucionar de um outro modo mas não podemos cancelar a história de alguém que deixou a sua casa a sua pátria o seu povo os seus costumes para estar aqui para vir aqui não não importa onde o irmão esteja exercendo o seu chamado exerça o seu chamado mas não perca a fé exerça o seu chamado exerça o ministério mas não perca a fé exerça a atividade que o Senhor lhe deu para fazer mas não perca a fé Paulo foi um apóstolo extraordinariamente eficaz eficiente grande no seu tempo mas ele terminou dizendo combati o bom combate acabei a carreira porque passa termina tem prazo não tem quem escape da velhice não tem quem escape irmãos tudo passa mas não chegue lá sem a fé não termine sem fé porque sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível você pode agradar muita gente mas a Deus não sem fé a Deus você não agrada sem fé não dá termine conclua sim porque a Bíblia diz tu porém vai até o fim a Bíblia fala que a gente tem que concluir não podemos parar no meio do caminho quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás mas eu não posso estar com a mão no arado sem a fé a fé a primeira fé aquela fé de alegria aquela fé de salvação aquela fé que nos impulsiona aquela fé que ainda que alguém nos entristeça a gente continua porque a gente está ali não é por alguém a gente está ali é por Jesus foi ele que confiou isso a mim foi ele que me chamou pelo nome foi ele que me tirou das águas do charco oh aleluia aleluia foi você Jesus foi Jesus combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé guardei a fé que Deus continue abençoando muito obrigado que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê a gente já sabe e que livro você pode comprar em qualquer livraria mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social evangelismo e missões ao adquirir qualquer um de nossos produtos seja presencial ou a distância você está investindo em alguém na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos não vá em qualquer lugar vá na livraria arca missionária uma nova história começa quando você compra aqui agora você pode fazer a sua contribuição através do pix uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção pix e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave pix que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819 8883 2755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves pix para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819 8883 2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus e daqui jura o a a Tchau, tchau.